Atualmente se sabe que existem fatores chamados psicossociais que têm uma ação direta sobre o sistema cardiovascular. Eu sou o Dr. Roque Marcos Savioli, eu sou cardiologista, sou clínico geral e eu quero mostrar para vocês um dos pilares que eu tenho dentro do meu protocolo de atendimento para prevenir as doenças cardiovasculares. Não faz muito tempo que a ciência comprovou que realmente existem esses fatores psicossociais que têm uma relação direta com a doença cardiovascular. Um estudo feito em 54 países mostrou que existiam fatores que levavam as pessoas a ter infarto. Primeiro fator, o colesterol alto. Segundo fator, o tabagismo. Terceiro fator, o diabetes. O quarto fator, a hipertensão. Mas existia um fator importante principalmente para as mulheres que eram esses fatores psicossociais. E o que eram? O que são esses fatores psicossociais? Ansiedade e estresse. A gente sabe que a vida moderna é uma vida extremamente estressante. Só que o estresse faz parte da nossa vida. Porque sem o estresse a gente não estaria vivo. O estresse o que é? O estresse o que é? Uma reação momentânea do organismo contra algo que está acontecendo. Então, você está andando na rua com o carro, de repente passa um animal na sua frente e você tem aquela reação de estresse aguda para você se salvar, para você não bater no animal. Então, isso vem desde o homem das cavernas. Veja só, o homem das cavernas, ele saia para caçar durante o dia. Mas ele estava preocupado, porque ele estava caçando, mas ele podia ser a caça também. Então, ele estava estressado. E o que acontecia no seu corpo? Quais eram as reações fisiológicas do organismo durante o estresse? Primeira coisa, o batimento cardíaco acelerado. O coração bate depressa para mandar mais sangue. Porque o indivíduo vai correr, precisa de sangue para as pernas ou vai lutar, precisa de sangue para os braços. Com isso, toda a circulação dirigindo para os músculos, para a periferia, quer dizer, da pele, foge o sangue. Então, a pele fica pálida e fria e úmida. Então, isso é um sujeito estressado, que ele fica pálido, a pele fria, úmida. Você vê como a natureza é fantástica, né? Ele fica úmido, porque se eventualmente ele vai lutar com alguém, ele fica liso, né? Então, é mais difícil de pegar. Ao mesmo tempo, a respiração tem que ser mais rápida, que precisa mais oxigênio. A pupila dilata, que ele fica atento. Com isso, ele pode ter alteração visual, pode, sabe, ficar meio oscilando, ter os pontinhos brilhando. A circulação cerebral também diminui, porque todo o fluxo cerebral vai para onde vai mais importante no organismo, que é a luta e fuga. A pessoa pode ter tontura, pode ter mal-estar. Então, é isso que acontece durante o estresse agudo. Só que isso não pode se manifestar sempre. O estresse se torna crônico, aí é doente, aí realmente leva à doença. Então, o estresse é necessário para a gente se viver, mas ele, quando é crônico, é uma forma de a gente morrer. Tudo que foi feito nesses 54 países, e enfocando principalmente as mulheres. Eu tenho uma grande preocupação com o coração da mulher. Porque a mulher, lamentavelmente, ela não se cuida, não cuida do seu coração. Essa é a verdade, porque ela preocupa mais com a parte ginecológica, câncer de mama, câncer de ovário. Vai no ginecologista todo ano, mas não vai no cardiologista. E a mulher, na pele e menopausa, na menopausa e na pós-menopausa, o risco dela desenvolver uma doença cardiovascular é grande. É exatamente igual ao do homem. Então, é por isso que eu me preocupo, sabe, em orientar. Por isso que eu aproveito essas palestras, esses vídeos que eu faço, justamente para orientar. E eu aproveito esse curso de agora. Para fazer, como eu faço aqui no consultório, orientar realmente as mulheres para se preocuparem com a parte cardiovascular. Além disso, além da mulher não conhecer, não se preocupar, os sintomas femininos são diferentes. Porque a mulher sempre está acostumada a ter dor, né? Dor do parto, dor da menstruação. Quer dizer, a sensibilidade dolorosa da mulher é diferente. Ela suporta mais a dor do que o homem. Além disso, na doença, no infarto da mulher, a dor é diferente. A dor, geralmente, começa na boca do estômago. Não é tão característica como a gente sabe, né? A dor no peito aperta, que vai para o braço, vai para a pessoa. Não. Geralmente, às vezes, começa, é muito, sabe, confunde muito com o problema do estômago. E, às vezes, deixa passar. Por isso que, às vezes, a mortalidade na mulher é grande. Então, por isso, a preocupação minha com o coração da mulher e, principalmente, com esse fator psicossocial. Que a mulher, o estresse que a mulher passa. Que a mulher tem várias funções. Hoje, a mulher trabalha fora. Então, tem o estresse do trabalho, que eu acho muito complicado. Porque as mulheres estão galgando postos importantes dentro da sociedade, dentro do trabalho. Por razão, por lógica, né? Porque são pela capacidade delas. Só que, ao passo que, quanto mais sobe, mais pessoas querem trazê-la para baixo. Principalmente do sexo masculino. Que existe esse problema ainda, né? De os homens se sentirem, dentro do esquema de trabalho, se sentirem superiores. E não admitirem uma chefe que seja mulher. Então, esse estresse do trabalho, essa competição que existe, né? Tanto para a homem, quanto para a mulher. Mas, para a mulher, é muito mais trabalhoso isso. Porque ela chega em casa, ela administra a casa. Ela gerencia a casa. Ela tem família. Se ela tem uma secretária que cuida das coisas dela, mas ela gerencia. Ela está numa reunião, mas ela está com a cabeça em outro lugar. Se tem um problema em casa. Então, é o estresse do trabalho, o estresse domiciliar, das crianças, dos filhos. E filho sempre é criança, né? Por maior que seja, sempre é criança. E a preocupação sempre existe. E uma das coisas que eu acho piores é o estresse conjugal. O estresse marital. Isso é terrível. Tem um estudo mostrando que, comparando mulheres, fizeram, vamos dizer, ultrassom de carótida, sabe? Faz o ultrassom da carótida, você vai ver a espessura da carótida. E quanto maior a espessura, maior a chance de desenvolver uma doença cardiovascular, um AVC. Então, pegaram mulheres casadas, mulheres mal casadas e mulheres solteiras. Fizeram esses exames nos três grupos de mulheres. Dez anos depois, repetiram os exames. E olha, as mulheres casadas e as mulheres bem casadas, né? E as solteiras tiveram uma evolução benigna. Ao passo que as mal casadas tiveram uma evolução ruim. Quer dizer, aumentou o número de placas e a chance de desenvolver um AVC nas mal casadas era maior do que nas pessoas, nas bem casadas ou solteiras. Muito bem, doutor. Como é que eu faço para tratar o estresse? Bom, não tem sentido eu chegar para uma pessoa que trabalha na Bolsa de Valores, por exemplo, que tem um nível de estresse bem alto. Falaram, olha, você não pode ficar estressado, você tem que... Não tem como. Ele vive aquilo. Então, eu tenho que me adaptar, adaptar um tratamento para que a pessoa possa desenvolver a sua vida normal, né? Que ninguém vai deixar de... Um executivo que tem um monte de... Vive num estresse enorme. Não vai deixar suas funções para viver zen na praia. Não vai. Então, o que a gente faz? Primeiro, medicação. Existem medicações que ajudam e auxiliam muito no tratamento do estresse e no tratamento da ansiedade. Tá, tem muitos antidepressivos que funcionam muito bem. Existem muitos ansiolíticos. Mas, além disso, exercício físico. Isso ajuda muito. Durante o exercício, você libera endorfinas, você libera miocinas, que são substâncias anti-inflamatórias. Porque ansiedade, estresse, é tudo um quadro inflamatório. O organismo fica inflamado. Então, você tem que desinflamar. Então, o exercício é espetacular. A alimentação anti-inflamatória. Eu também acho um pilar importante para você tratar o estresse. Para você minimizar o estresse. Não evitar, porque não tem como. Como eu disse, tem situação que não tem como. E uma outra coisa que eu peço sempre para as pessoas. Uma atitude de benemerência. Sabe? Assim, fim de semana, você vai visitar um asilo. Vai visitar uma creche. Sabe? Vai na igreja, independente da sua denominação religiosa. Vai participar do grupo de apoio. Sabe? De atendimento. Isso vai fazer bem para a pessoa. Para o outro que está sendo atendido. Mas, muito melhor para a gente. Para você que está fazendo. Então, isso é você minimizar aquele estresse. Outro aspecto importante para você reduzir o seu estresse. É você tentar ficar livre da dependência de celular. Tudo bem, o celular é importante no seu dia a dia. Mas, a hora que você está comendo, alimentando. A hora que você está na sua casa, na sua família. Não tem sentido você ficar olhando o celular. Que hoje, com essa história de home office. Você perder os limites. Qualquer hora que seja, tem gente te falando. Te passando. O que acontece comigo? Sábado à noite, domingo de dia, passe o exame. Ah, passou o resultado de exame que saiu há uma semana. Lembrou só no domingo. Quer dizer, isso é um... Porque toda vez que eu vou olhar o resultado de exame. Eu tenho que associar ao que o paciente tem. Sabe? Não é só olhar e falar, está certo ou está errado. Não. Para mim, vai uma memória. Eu tenho que associar. Eu acho que isso não é correto. A gente fica estressado com isso. Então, tem que minimizar isso. Eu tento, o máximo, tirar os fatores que me levam ao estresse. E eu peço para a pessoa que está aqui comigo, no consultório, a mesma coisa. Exercício importante. Agora, medicação. Quando fala em medicação, já é um tabu enorme. Nossa! Vai falar antidepressivo, então. Eu não estou deprimido. E você vai ver que o sujeito está, né? Que você faz uma escala de depressão que eu tenho aqui no consultório. Agora, umas perguntas que eu faço, se você vê, o sujeito está um nível alto até. Na verdade, é um questionário que a gente faz só uma triagem. E ajuda bastante. Porque depois que você medica, que você faz a pessoa mudar os hábitos de vida, você faz, repete aquele questionário, você vê que a coisa é diferente. E quando você fala, bom, vai tomar um antidepressivo. Ai, meu Deus do céu. Aí começa. Você vai tomar, quando você fala em tomar um rivotril, ai, meu Deus. Aí é um escândalo total. Porque não, um rivotril, porque olha, porque falaram, porque não falaram. Tem tanta coisa falando na internet. Você vê falar no remédio, mas você não ouve falar da quantidade e da dose que a tal da pessoa tomou e passou um alvo, ficou dependente. Olha, você, é importante o médico saber interagir com o paciente. Sempre de uma forma assertiva, sabe? Aquele paciente é o único que eu tenho. Cada paciente é diferente do outro. E a medicação pode ter efeitos diferentes e as doses devem ser diferentes. Não é aquilo que está escrito que a gente vai dando. Então, antidepressivo. Antidepressivo tem vários tipos. Os mais atuais, que a gente usa mais, são os que reaproveitam a serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que o cérebro usa para fazer prazer, para você ter as emoções, para você ter tristeza, alegria. E na depressão, a serotonina é baixa. Então, por isso que a pessoa fica para baixo, down. Por isso que, geralmente, as mulheres que têm mais depressão, né? É por isso que as mulheres, por exemplo, quando estão tristes, querem comer doce, chocolate. Por quê? O chocolate tem o precursor da serotonina, que é o triptofano. Porque a gente não faz a serotonina. A gente precisa do triptofano, que está no chocolate, que está na banana, que está no morango. Mas que a mulher gosta de ter essa... A hora que fica triste, começa a comer chocolate. Ou, senão, quando o dia começa a cair, o sol, começa a ficar triste. Por quê? Porque essa hora começa a diminuir a serotonina. Então, esses medicamentos, eles são reaproveitadores de serotonina. Muito bom. Eles têm um efeito maravilhoso. Só que, às vezes, demora duas semanas para terem um efeito total. Porque eles vão devagarzinho, vão impregnando nos receptores, aos poucos. Em duas semanas, começa a ter efeito terapêutico. Só que o efeito indesejável, às vezes, acontece na primeira pílula que toma. Que efeito indesejável? O estômago, dá mal-estar do estômago. Às vezes, a pessoa fica meio tonta. Às vezes, a pessoa fica... E, às vezes, a pessoa não é por causa do remédio. Ela já estava daquele jeito. Só que associa sempre com o remédio. Porque ninguém gosta de tomar remédio. Principalmente remédio de tarja preta ou tarja vermelha. Porque aquilo significa que a pessoa está... Para ela, significa que está muito ruim. E, principalmente, com relação aos outros, né? Nossa, toma remédio de tarja preta. Parece que é remédio para louco. Tem esse aspecto que existe. Esse tabu que existe. Então, veja só. Às vezes, as pessoas, em pânico, a gente tem que tomar medicação, paroxetina, por exemplo, que é indicado. E tem os outros medicamentos. E tem que tomar remédio para dormir, porque, às vezes, não consegue dormir. Deita o primeiro sono. Ele dorme rapidinho, mas depois acorda de noite e fica com a cabeça... E você já viu que gozado? Quando a gente acorda à noite e não consegue dormir mais, só pensamentos negativos que vêm. Parece que o encardido, olha, o capeta fica, nessa hora, falando. Fazendo a gente lembrar coisas de antes. Só coisas ruins. Ninguém acorda de madrugada. Eu nunca vi ninguém falar que acorda às três horas da manhã e fica com insônia e fica lembrando coisa boa. Difícil, né? Difícil. Então, é muito ruim essa insônia terminal, que chama. O chefe chega cansado, trabalha... Porque sempre está cansado, né? Aquele cansaço, aquela coisa... E a mulher, às vezes, com muita dor. Aquela dor que anda para cá, para lá. Sabe? Dor ali, dor ali. Fibromialgia, que é o chamado. Então, a ansiedade e pânico vai tudo se misturando, né? E tudo pode levar à depressão. E quando você dá esse antidepressivo, às vezes, a pessoa tem efeito e para de tomar o remédio. Então, é muito comum. Às vezes, você chega aqui no consultório e já tomou de tudo. Já foi e vai no médico e dá o remédio. Ela toma um comprimido e para. Vai no outro e vai trocando. Você imagina o custo que tem isso, né? E também o custo psicológico, porque não resolve. Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer com pânico é, primeiro, ouvir a pessoa, né? Entender. E você que não vive com uma pessoa com pânico, eu sei que é difícil. Mas você tem que entender. E aos poucos, a pessoa mesmo vai entendendo que ela vai conseguindo esperar. Vai passando, passar para aquilo. Ela fala, vou morrer, mas vê que não acontece nada. Então, você precisa ouvir a pessoa, conversar com a pessoa. O esquema psicológico é extremamente importante, né? Eu sempre indico a terapia comportamental. Eu sempre tenho lá o grupo de psicólogos que trabalha com a gente. E realmente, o efeito é fantástico, né? Funciona. A pessoa precisa. Só que você precisa tomar remédio, que eu sempre digo. Se você está afundando, você não sabe nadar, está afundando. Não adianta eu perguntar para você por que você não aprendeu a nadar. Eu tenho que tirar você da água, senão você vai morrer. A mesma coisa. Você está tendo crise de pânico de monte, não adianta eu entrar com você, mandar você fazer psicanálise para saber. Não, eu tenho que tirar você da crise. Depois, aí sim, vamos descobrir por que está acontecendo. Tem gente, tem famílias que têm pânico. Tem um gene associado a isso. Parece que existe uma parte do sistema nervoso central, que é o receptor de gás carbônico, que realmente lhe dá uma espanada, vamos dizer assim. O estresse que leva, a pessoa é muito trabalhosa, estresse, fim de ano, aquela confusão, para lá, para cá, de repente, dá um quadro de pânico. É como se o organismo me dissesse, né? O cérebro dissesse para o organismo. Vamos parar agora, porque realmente não está dando mais. O cérebro dissesse, né?